Bom, amarelo, se você quer, basta fazer o que você está certo. O lar que se entrou, na mão que me entrou, nós vamos voltar. Basta o sorriso, pois isso não tem o coração de Deus. Ninguém me digita, caiu pé assim, nós vamos voltar. Basta o sorriso, pois isso não tem o coração de Deus. Basta o sorriso, pois isso não tem o coração de Deus. Basta o sorriso, pois isso não tem o coração de Deus. Ele vai gostar, o que é a fé que sempre nasceu na sua vida. Quando o nosso marido tem o direito de vida. Mas vem e caou, se juntar, se juntar. Se desistir, se juntar, se juntar, se juntar, se juntar. Se desistir, se juntar, se juntar, se juntar, se juntar. 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 Aplausos